Quem vem agora? Carol Mendes, a super gata dos mineiros. Agora, Faustão, vamos ter o ícone Frank Sinatra. Ele já tem 11 prêmios Grammy e venceu 3 Oscars. Olha aí, mais gaúcho na parada, gaúcha. É o Gustavo Bim, que é gaúcho, mas mora em São Paulo, tem 5 anos de carreira. Em 2019, ele teve a oportunidade de gravar na Capitol Records, que é o estúdio no qual o Frank Sinatra gravou as músicas por décadas. O Gustavo se sentiu incorporado no personagem nessas gravações e ainda aproveitou para tomar um bom uísque, como o Frank Sinatra. Ele, inclusive, gravou as músicas com o mesmo microfone usado por Frank Sinatra. Estou pensando em que iria trazer chimarrão aqui. Ô, João, onde você está, João? Está tomando chimarrão aí? Na verdade, seu Faustão, estou preparando aqui, junto com o Omar Júnior, o som do Frank Sinatra. Olha essa mesa aqui. É a mesa do sucesso. O Omar Júnior, ele, o Henrique Paganin e o Edson Ribeiro são os responsáveis pelo som do programa. São três craques desde o tempo do Domingão. E olha a curiosidade aqui. O que é isso aí? Parece um videogame, pô. É um videogame, mas olha isso aqui. Omar, explica para a galera aqui na câmera. O que é essa bola aqui que você botou? Essa é uma bola que eu junto todas as anotações que eu tenho na mesa, junto os pedaços de fita e vou montando a bola. E já desde quando começou o Faustão na band, olha o tamanho que já está. De tantas essas anotações que ele fez, ele foi juntando. Especialmente para a Andréia Camino. Galera do Einstein. A Marluce Dias da Silva, o Eurico Carvalho. O Ivan Fábio Zurita. A Vera, o Fulvio Stefanini. Está de volta ao teatro. A Fabiana, o Edson Silva, em Coral Gables. Chegou a hora. A hora desse gaúcho. Desde que você se apresentou aqui a primeira vez. E cantou a galera. Cinco anos de história. Gustavo Bing. Eita. Gustavão. Bem-vindo, meu. Bom, Faustão, boa noite. Sempre uma honra estar aqui com você. Eu pensei que você ia trazer o chimarrão. Agora está só o uísque. O chimarrão. Você também abandonou a família também. Vocês gaúchos, hein? O chimarrão ficou ali na coxia agora. Bom, bom. Então, meu, o que você manda para a galera hoje? Com balé e todo? Hoje tem a Gabi Germano, o Rafael Leal, da Dança das Feras. É isso? Frank Sinatra. Homenageado mais uma vez por esta fera que é Gustavo Bing. Let's fly, ladies and gents. Fly me to the moon and let me play up there with those stars. Let me see what life is like on the Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, love me. Fill my hour with song and let me sing forevermore. You are all I worship, all I long for and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Come on, ladies and gents. Hey! Frank Sinatra! Chup, chup, chup! Chup, 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 chup. Amém. Oh, in other words, in other words, I am alone. Frank Sinatra!